Minha opinião sincera é essa, o Palmeiras não jogou nada nos 90 minutos, foi muito mal no ataque, foi muito mal na defesa, era para ter perdido até demais, o Tigres foi bem melhor e eu só acho que não vale a pena crucificar o Luan, dizendo que a culpa foi dele, apesar de sim ele ter errado naquele lance, mas o erro foi todo do sistema defensivo. Inclusive a maioria dos erros que o pessoal acredita ao Luan, você pode analisar o lance que foram falhas do sistema defensivo como um todo. Mas é isso rapaziada, quem sabe ano que vem a gente volta lá com mais sorte, é isso, valeu, um abraço. Você é louco cara, não aguento mais ficar passando pano para aquele zagueiro lá não, estou acabando com a minha credibilidade, de bicho. Puta, vou ter que dar um jeito nisso agora mesmo, não vai ter jeito. Fala Luan, beleza? Não, não, é o Donate da TV Alme Verde, tranquilo? Tranquilo, depois do que vocês aprontaram não dá para dar, né, mas... Então cara, só ver aquela grana lá que você deposita para eu falar bem de você sempre, a gente vai ter que aumentar o preço, cara, porque o pessoal está pegando muito no meu pé, está ficando insustentável e eu vou acabar com a minha moral aí, né cara, os caras vão parar de dar, sei lá, de dar ouvidos para o que eu falo, estou ficando muito preocupado com isso, então a gente vai ter que aumentar o valor, beleza? Não, tá tranquilo, eu vou passar o novo valor aí, vou passar lá para a nossa assessora, e aí você começa depois da partida dessa semana, beleza? E aí, peraí que tá sujo o lan, deixa eu passar um pano aqui pra limpar. Ah, agora tá show. Boa, meu zagueiro! Boa, meu zagueiro!